E aí pessoal, aqui é o Dimas, jogador de Joaçava Futsal, e vim aqui falar um pouco do Joaçava Futsal nessa primeira fase da Liga Nacional. Eu acho que a equipe está prestes a conquistar o primeiro objetivo, que era a classificação entre os oito, os oito primeiros, para ter essa vantagem de jogar em casa. Então, eu acho que a nossa meta está prestes a ser conquistada, e a gente espera agora, com esses dois jogos em casa, conseguir duas vitórias para alcançar essa primeira meta do início do ano. A tentativa que a gente tem para enfrentar o atual campeão, o Corinthians, a gente sabe da importância da partida, e a gente vai em busca desses três pontos para consolidar entre os oito da Liga Nacional. Onde a gente traçou no início do ano o nosso objetivo, que era ficar entre os oito. Então, a gente está encarando essa partida como a mais importante do ano. A gente quer fazer o mando de casa com o apoio da torcida. A gente sabe que aqui o nosso torcedor faz a diferença ali fora de quadra. Então, é nessa aí que a gente vai, tentar buscar os três pontos aí para consolidar essa primeira fase aí. E sabendo que a gente vencendo o Corinthians, nos dá um up, uma força maior para os playoffs. Eu quero fazer um convite para vocês, para sábado às 19h na Sport TV, o jogo entre Joaçaba Futsal e Corinthians. Contamos com o apoio de todos vocês. Valeu! Tchau!